Música Muitíssimo boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Band Mulher. E hoje a minha conversa é com você, ou até comigo mesmo, que já tenho 40, né? Que já não é mais tão novinha, já não somos mais tão novinhas. Mas ainda temos muita vida para aproveitar, muita coisa boa nessa nova fase que vem por aí. Essa nova fase que estão oferecendo para a gente, né? A nova mulher, a mulher de 40. Mas, será que você sabe tudo que a chegada dessa novidade pode lhe trazer? É o que ninguém diz à mulher depois dos 40. É esse o nosso assunto de hoje aqui no programa. E eu vou conversar com a doutora Renata Palombo, que é ginecologista, a Cristiane Carvão, endocrinologista, e com a psicóloga Vânia Campos. Sejam bem-vindas. A gente estava brincando antes do programa começar. Olha, ninguém me disse, quando eu fiz 40, que eu ia ter uma certa crocância. Por que essa crocância, gente? É, uma série de coisas acontecem após os 40 anos, né? Na verdade, o envelhecimento existe, né? E para qualquer mulher, seja ela antes ou depois dos 40. O 40 anos acabou ficando uma coisa marcada, porque você já está chegando próximo ao período da menopausa. A gente considera que uma mulher que entra na menopausa após os 40 anos já está normal. É considerado normal qualquer momento após os 40 anos você simplesmente parar de menstruar. Então, algumas alterações já vão precedendo esse momento, né? Então, a gente tem uma queda do metabolismo, um ganho de peso por conta dessa queda do metabolismo natural. Uma série de coisas vão acontecendo, a crocância, né? O desejo sexual às vezes muda um pouquinho. Então, a gente vai manejando. Vânia, a crise dos 40 existe? Existe. Só que existe hoje, a mulher de 40 é uma mulher que tem uma capacidade muito maior de se reinventar. Eu costumo dizer que a época da maturidade, que eu faço uma analogia até à história da borboleta, que é a grande transformação no período da mulher. E a mulher sabe fazer isso como ninguém, porque a mulher, por conta do que a doutora Renata falou, né? Da parte hormonal dela, ela vai lidando com uma flexibilidade muito grande durante o seu desenvolvimento humano. Então, a partir dos 40 anos é o momento que ela para e reflete o que eu quero fazer da minha vida. É esse momento que muitas das coisas que foram fazendo, tipo assim, a toque de caixa, né? E ela começa a perceber quem sou eu e o que eu posso fazer da minha vida. É o momento da grande transformação. Eu considero um dos momentos mais importantes na vida da mulher. Agora, olha, os hormônios mandam, a gente está falando de hormônios, eles mandam em quase tudo, né? E alterações hormonais são responsáveis por um monte de mudanças. E nós temos uma tabela aqui com os principais hormônios da mulher que sofrem alterações. Eu gostaria que a Cristiane comentasse para a gente. Sim, após os 40 anos, começa a redução da produção dos hormônios sexuais femininos. Então, começa a cair primeiro a progesterona e logo em seguida o estrogênio. Com isso, algumas coisas vão acontecendo no corpo dessa mulher. A gente vai perdendo massa óssea, diminui isso. Por isso, às vezes, um probleminha de osso, uma dorzinha aqui, outra lá, né? A gente vai diminuindo a nossa libido pela diminuição da produção de estrogênio e testosterona. O cabelo vai ficando mais fino. A pele vai ficando ressecada. A unha fica quebradiça. A gente vai adquirindo mais peso, diminui a taxa do nosso metabolismo basal. Então, são mudanças que são inexoráveis à idade. Mas eu vou dizer aqui que hoje eu acho que a mulher de 40 é a mulher de 30. Doutora, como que a gente pode, por exemplo, melhorar esse quadro com relação aos hormônios, né? Com relação aos hormônios, nós temos um arsenal de coisas. Nós temos a reposição hormonal. Claro, se essa mulher tiver condições e indicação clínica para fazer, ela deve fazer. Porque melhora a qualidade de vida dessa mulher. Todos esses efeitos, esses sinais e sintomas que eu descrevi aqui, cabelo, ressecado, unhas quebraditas, diminuição da libido, podem ser revertidos com a reposição hormonal. Até diminui o ganho de peso. Mulheres que repõem hormônio engordam menos do que as mulheres que não repõem. Mas aí tem que fazer alguns exames para saber se pode ou não fazer essa reposição. Fazer todo um exame de rotina, mamografia, densitometria. Existem algumas contraindicações, como ela mesmo citou. Então, dentro da rotina ginecológica, a gente vai fazer esses exames exatamente para ver se ela pode pedir ajuda a endócrino para essa reposição ou não. Uma paciente, por exemplo, que tem uma suspeita de câncer de mama, tem contraindicação. Não pode fazer. Não pode fazer. Ô, Vânia, com a chegada nessa coisa, aos 40 anos, algumas mulheres vêm com a tal crise, né? Psicologicamente, por quê? Porque além dessa, falam, ah, tem a crise dos 40, mas também com essa novidade, vem um empoderamento muito grande. Tanto que falam, chegou na idade da loba. Agora eu sou uma loba. Por que acontece? Porque acontece que ela já tem, primeiro, uma grande experiência de vida, né? Na maioria das vezes. E nesse momento, é o momento que ela começa a perceber o que ela pode fazer que lhe dê mais prazer. Então, tudo isso que as médicas falaram, da reposição hormonal e do conhecimento que se tem hoje, a mulher, que eu já chamo hiper contemporânea até, né? É uma mulher que busca conhecer. Ela tem uma busca de autoconhecimento muito grande. Então, ela se previne de uma série de coisas. Ela se cuida. Ela quer buscar reposição hormonal por conta da estética e da saúde, principalmente. Então, ela tem uma vida profissional, atuante. Tem uma vida familiar, atuante. Mas ela consegue perceber que só isso não basta na vida dela. E é nesse momento da loba, que você falou aí, né? Que começa a perceber uma série de sensualidade nela. E hoje estão abertos nichos de mercados absurdos. Foto sensual da mulher depois dos 40, né? Coisas que ela não tinha tempo pra ver. Ela começa a ver nesse momento da vida dela, que ela começa a perceber que ela precisa de um momento também pra ela. Ou seja, nós temos uma mulher, como eu citei no início do programa, né? Já não tem aquela juventude da menina dos 20, né? Mas é uma mulher super jovem ainda. Uma mulher cheia de sonhos, de projetos. Sim. Atuante ainda no mercado. Hoje, com a medicina, pode sim ainda ter filhos, engravidar. A vida sexual pode continuar ativa. Deve continuar. Se tem algum probleminha relacionado aos hormônios que diminuiu a libido, pode sim, se quiser fazer reposição. Se puder fazer a reposição. Então, nós temos aí uma nova, além de tudo aquilo que não falaram pra gente, que são as questões, né? Dos probleminhas após os 40, é isso que a gente está discutindo hoje. Mas nós temos como resolver toda essa parte. Você ser sim uma mulher maravilhosa, essa loba que todo mundo fala aí. Até porque a mulher de 40, de hoje, ela começa a se cuidar muito antes dos 40. Então, ela já começa num trabalho de prevenção antecipado, que não acontecia anteriormente. E aí, você falou que a mulher de 40, eu ia ter um pouquinho a ler. A mulher de 40, pra mim, hoje, é uma mulher de 20. Que é de 50, é uma mulher de 30. Eu já sou uma mulher mais de 50. E tenho uma energia absurda. Ninguém segura, né, Paela? Ninguém segura. Mas não segura mesmo. Se tomar cuidado, eles não vão dar conta. Não, não vão dar conta. Não, não realmente. Então, assim, não, não, não vai dar conta. A minha energia ultrapassa a das minhas filhas. Olha. Que estão, é. Então, assim, é muito tranquilo. Adorei, Ivana. Adorou? Isso mesmo. É isso mesmo. Muito bom. A gente vai por um rápido intervalo. A gente convida você pra continuar aqui com a gente, participar dessa conversa. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa. Porque, gente, eu adoro fazer o Banjo Mulher. Meu marido outro dia falou assim, gente, você tá muito esperta. A gente fala uma coisa e você já sabe. Eu falo, lógico. Estudo todos os dias os assuntos. Recebo médicos maravilhosos em meu programa. Convidados que vão nos ensinando e passando. Lógico, tudo a gente tem que aprender diariamente pra ficar feliz, ficar bem. Não tem nada, se cuidar, né? A gente vai também ter dicas de beleza hoje no programa. Maquiagem. Tem brincadeira, é coisa séria. Hoje nós vamos falar da terapia floral em crianças. Bom, nós vamos aprender também uma receita maravilhosa com a ganhadora da segunda edição do Masterchef, a Isabel Álvares. Tem muita coisa legal, gente. Então, não sai daí. Fica com a gente que eu volto já. A gente vai fazer aquele suco anticelulite, isso mesmo, pra deixar aqueles furinhos indesejados bem longe da gente, porque ninguém merece, né, gente? Então, o que vocês vão precisar? Cenoura, maçã, água, beterraba. A beterraba auxilia na circulação sanguínea e ela vai varrer as toxinas do nosso organismo. A maçã vai auxiliar na digestão. E a cenoura contribui para o bom funcionamento do intestino, além, claro, de deixar a sua pele linda e maravilhosa também. Água. Prontíssimo, gente! Que tal fazer esse suco delicioso? Estamos de volta e hoje contando a você o que ninguém fala pra mulher de 40. É, certamente você já ouviu a expressão a idade da loba. Eu adoro essa idade, sabia? Ah, a idade, chegou na idade da loba. Então, essa mulher, isso se refere a várias interpretações que existem pra esse título, né? A principal é a de que a mulher nessa faixa etária, ela estaria mais ativa, madura, livre e até mais voraz do ponto de vista sexual. Será? Ah, que essa história da idade da loba, como a gente já falou, né? E a Vânia colocou muito bem, uma mulher que tá mais, né? Ela tem mais empoderamento, digamos assim. É mais segura, né? A cabeça já age, já viveu muita coisa. Estamos ainda maravilhosas, mas já vem toda uma experiência. Com relação a esse apetite sexual que falam, que a mulher nessa idade, na idade da loba, fica mais, como falamos, mais, com mais apetite sexual, né? Mais voraz, podemos dizer assim? É verdade ou mito, doutora? Infelizmente, não é verdade. Mas assim, a gente troca quantidade por qualidade. Então, essa questão realmente, assim, fisicamente, como você tem aquelas alterações hormonais que diminuem o apetite sexual, você não vai ter mais o mesmo interesse. Isso é importante a gente falar, pra pessoa que tá ouvindo isso, não se achar diferente porque ela não tem o apetite aumentado. Mas será que o problema é comigo? Eu tô casada e não tenho mais interesse pelo meu marido? A culpa é minha? Não, não é, gente. Juro que isso é verdade. Por isso que a gente fez, trouxemos esse assunto hoje, porque sempre falam da loba, da maravilhosa, mas alguns probleminhas vêm com essa nova fase e a gente precisa estar atentas, né? Pra que a gente possa tomar cuidado. Então, é normal se a libido não for tão intensa como antigamente. É normal a queda da libido. O que a gente consegue, às vezes, até com uma conversa no consultório, não necessariamente precisa de medicação, é trocar esse desinteresse por uma melhor qualidade. Você não tem aquele interesse tátil, uma coisa que o marido tocou e você arrepiou. Mas, ao mesmo tempo, você pode usar toda a sua experiência de vida pra melhorar aquela qualidade de relação que você tem com o marido, né? Então, dá prioridade pra preliminar, pro carinho, pra entender que vocês precisam de um relacionamento. A mulher, a questão da mulher e da sensibilidade sexual da mulher, ela é muito diferente do homem. E isso é um problema que se criou até um problema social, né? O homem, ele é muito tátil. Tocou, resolveu. É basicamente isso. O homem, ele tem uma excitação simplesmente tátil. E a mulher, não. Ela precisa do jantar à luz de velas, do passeio, da flor, do carinho no ouvido. Exatamente. De um elogio. De um elogio. E o quinto, às vezes, fala, você já sabe. Não sabe. Não sabe. A gente quer ouvir. É verdade. Não é isso, Vânia? É isso mesmo. Só que, ao mesmo tempo, como a Renata falou, essa qualidade é um momento que a mulher já pode fazer escolhas e não mais opções. Então, ela prioriza o que ela quer. Então, ela tem o direito de liberdade que não acontecia muitas das vezes anteriormente. Que ela acabava se engatando em situações por outras necessidades. Pelo autoconhecimento já adquirido, ela consegue perceber o que de verdade lhe traz prazer. E o que ela quer como prazer. Que não é só o sexo, nesse momento da vida, o que traz prazer. Agora, a gente vai saber também com relação à maquiagem. Porque uma mulher de 40 anos, ela pede uma maquiagem diferenciada. Porque a gente já vai mudando algumas coisas. Não é isso? Estamos aqui com a maquiadora Ana Gil. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda também. Ana Gil, é diferente a maquiagem pra uma mulher de 40. É bem diferente do que uma maquiagem, por exemplo, pra você, que é uma menininha. Eu diria que, assim, fundamentalmente, a primeira diferença é a preparação da pele. Antes, né? É sempre bom a gente limpar bem a pele, fazer uma boa esfoliação pra tirar todas as impurezas de rua, né? Toda a poeira, pele morta. E segundo, né? Usar um bom anti-aging. Hidratar bem, porque a pele madura, ela já não tem mais a mesma elasticidade. Ela já não é mais tão hidratada quanto a pele mais jovem. Mas, fora isso, eu diria que a mulher, ela tem que estar livre pra, assim, sabe? Usar o que ela quiser. Sombras cintilantes, sombras opacas, maquiagem mais glossy. O que ela gosta. Eu acho que, assim, a gente tá vivendo uma fase de libertação da mulher. Então, a mulher, ela já não... É, muito bom. A gente não pode mais estar presa naquelas coisas do passado, daquela pele perfeita, de porcelana. O que você vai fazer na pele da nossa modelo? Já passou dos 40, ou não? 40. 40, certinho. Então, o que você vai fazer pra gente agora? Então, eu vou preparar a sobrancelha dela, que eu acho que é uma coisa que destaca muito o rosto, rejuvenesce. Uma sobrancelha já tá pronta, vocês já podem ver a diferença entre uma e outra. Agora eu vou mostrar como é que a gente prepara a sobrancelha. Primeiro, eu costumo usar um produtinho aqui que ele é mais cremosinho. E ele vai dar aquela destacada, né? Sem muito critério, né? A princípio. Então, ele vem com uma escovinha, a gente consegue dar uma esfumada. É bem fácil de aplicar. Sempre recomendo esse tipo de produto. A sobrancelha é muito marcada? Pode pra uma mulher de 40 anos? Ou depois dos 40? Então, como a gente tava conversando, acho que tudo pode. Mas a questão é, você buscar uma naturalidade, eu acho que é uma coisa assim que tá sendo muito pregada atualmente. Pras mulheres, eu acho que vale muito a pena porque você destaca a beleza natural da mulher. Então, você pode destacar a sobrancelha sem pesar muito. Você não precisa pesar muito na maquiagem pra deixar uma mulher bonita. Eu queria mostrar, na verdade, falar sobre dois produtinhos. Porque a gente usou primeiro um que era em pasta. Você pode usar o mais fininho pra criar pelos falsos. E você pode usar o de volume também, que é muito bom. Que a gente usou três produtos. Agora a gente vai focar nos olhos. Nos olhos, eu acho bem interessante a gente sempre abrir um pouco o olhar. Então, eu começo com uma sombrinha cintilante. Aqui, mais iluminada no centro dos olhos dela. Começo dessa maneira. Mas a gente sabe, Ana Gil, por exemplo, que a pele, a pálpebra móvel, ela começa a ficar um pouquinho... Vai tendo aquela flacidez. Por isso que a gente precisa de uma dica sua nessa hora. Pode a sombra cintilante. Porque geralmente, quando você põe um cintilante, tende a aparecer mais. Mas alguma dica pra que essa flacidez... Porque também tem a questão genética. Sim, é verdade. Muitas mulheres, pelo fator genético, tem uma flacidez maior na área dos olhos. Como que faz? Então, o que eu recomendo é... Como eu disse, a mulher não pode nem deve abrir mão do que ela gosta. Então, assim, o que eu recomendo é só você... Assim, você pode usar uma sombra cintilante no centro dos olhos, mas no côncavo, dê, talvez, preferência pra uma sombra opaca. Nessa questão da flacidez dos olhos, o que eu recomendo é isso. Porque a opaca, ela vai dar uma profundidade, ela vai marcar o olhar e você continua tendo luz no centro dos olhos com a cintilante. Bom, enquanto a Ana vai preparando aqui, a gente sabe que entre as mudanças que a mulher enfrenta aos 40, estão as alterações na pele. Que é o surgimento de rugas, a perda da elasticidade, a flacidez. Então, nós temos um vídeo da dermatologista doutora Ana Paula pra falar sobre isso com a gente. Vamos ver. O primeiro cuidado, sem sombra de dúvidas, é a limpeza da pele. Certo? A gente tem que sempre limpar a pele, deixar a pele sempre limpa, pela manhã e à noite também. Que dessa forma, a pele aceita melhor os produtos que a gente usa. Outra questão também, e um passo muito interessante, é usar a vitamina C. A vitamina C atualmente tem sido bastante difundida pelos seus inúmeros benefícios. Dentre eles, hidratação da pele, promove também a renovação celular, uniformiza o tom da pele. Então, aquele paciente que tem manchinha, também a vitamina C contribui bastante pra isso. Além de ter um poder também antioxidante, né? Ou seja, ajudar no rejuvenescimento da pele, previne o envelhecimento, através também da produção, estímulo à produção de colágeno. E por último, o mais importante do cuidado básico é o protetor solar, né? A gente tem que usar o protetor solar, principalmente agora no verão, né? Que o sol é muito forte, a incidência dos raios solares é mais intensa. Então, piora muito a questão de envelhecimento da pele. Além também do risco de câncer da pele, né? Que é um câncer muito grave, que a gente tem que ter cuidado. E se prevenir usando o protetor todo dia. E lembrando também de reaplicar durante o dia, principalmente no verão e nos dias mais ensolarados. Ana Paula, muito obrigada. Um beijo, adorei as dicas aí. Mande um beijo pra todo mundo da Clínica Goa. Bom, meninas, o programa a gente tá concluindo, né? Esse assunto aqui agora. Eu quero saber de vocês, em cada área, quais são as dicas pra todas as quarentonas maravilhosas que estão nos assistindo? Ou pra aquelas mulheres que estão chegando aí na idade da luba? Eu acho que a gente não pode esquecer, de qualquer forma, sempre a rotina ginecológica. É importantíssimo todo mundo ter uma consulta com o ginecologista, pelo menos uma vez por ano. 40 anos é exatamente a idade que a gente indica pra começar a fazer mamografia anualmente. A gente acabou de passar pelo Outubro Rosa, a gente não pode esquecer disso. É importantíssima essa rotina. Além, obviamente, de todas as dicas sobre a questão da sexualidade e tal. Primeiro, entenda que a vida é assim, gente. A gente tá aqui pra entender as mudanças. Vamos respeitar a natureza, gostar de nós mesmas. E a gente tem capacidade agora de escolher o que a gente quer, como a própria Vânia falou, e ter coragem de dizer. Muito obrigada, Cris. Rapidinho pra gente concluir. Vamos ter atenção à alimentação, porque nessa faixa é comum ganho de peso, né? Vânia, praticar atividade física pra evitar a perda da massa magra e manter a nossa capacidade óssea. Isso eu acho muito importante. Vânia, pra nova loba que surge aí, quais as considerações? Então, aproveitando tudo que as médicas já falaram, eu acho que é esse momento da vida, que é o grande momento da pessoa perceber que vida não é uma questão de idade, é muito mais do que isso. Então, aprender a se transformar e a gostar de si, independente do que os outros dizem. A autoestima é uma autoestima que precisa vir de dentro pra fora. E se não consegue, busque uma ajuda psicológica, busque uma ajuda de grupos, que é pra isso que existem os profissionais, pra ajudá-la nesse momento. Lembrando que mudança faz parte, com certeza, de toda a vida de qualquer pessoa. Obrigada. E eis a graça da vida, mudar. Já imaginou? Se fosse tudo numa cadência só, né? Tem que ser em ritmos diferentes. Não teria emoção, né? Por isso que a gente gosta de dançar. E a gente vai dançando conforme a música e vai vivendo, né? Agora, falando em viver, vamos conhecer a nossa diva de hoje? Porque ela também. Hoje a nossa diva já tem 40. Vamos ver. E o meu dia-a-dia é assim, ó. Base. Eu gosto de usar tiaras, laços, brincos grandes, né? Relógio grande, até porque, gente, o artista não pode se atrasar, né? E tem mais, hein? Saltou. Só no sapatinho. Eu sou diva. Hashtag divanta. Só no sapatinho, Amare. Saltou, unha vermelha maravilhosa, brilhando aqui no programa. E você também pode mudar. Se vocês observaram, o quadro deu uma mudada. Agora é você, que está aí do outro lado, que manda pra gente o vídeo. Para o e-mail de vandobandemulher.com. Daí você vai fazer igual a Amare. Mostra pra gente o que você gosta, como você gosta. A roupa que você usa. Mostra onde você mora. Pede a todo mundo pra torcer por você. A gente vai escolher as nossas divas. Colocar aqui diariamente uma diva. Nas sextas-feiras, os nossos convidados vão escolher a diva da semana. No final do mês, tem a diva do mês. E quem sabe você vai estar aqui comigo pra ganhar um presentão do Bande Mulher e participar. Combinado? Divan do Bande Mulher, arroba gmail.com. Eu quero saber o que essa diva que está aí do outro lado faz pra ficar maravilhosa. Bom, Ana, e aí já concluiu a maquiagem da nossa quarentona de hoje. Com todas as dicas aqui pra você ficar maravilhosa. Olha que mulher bonita, gente. Os olhos realçam. Não, maquiagem é vida, não é? Olha os olhos como realçaram, bocão. Então, a dica é o seguinte. Está liberado. É. Pode usar o que quiser. A base, você deu uma dica rápida da base no início. Só pra gente concluir. Que tipo de base mesmo, pra quem chegou agora, Ana, que pode usar? Ah, sim. Eu aconselho sempre bases mais leves, ultra HD, né? E, assim, é... Claro, esconder as imperfeições, mas com mais naturalidade. A boca a gente deu uma aumentadinha também, que também dá um ar mais jovial, uma sobrancelha bem marcada, uma boca mais marcada. E eu aconselho também que você use o mesmo batom que você usou na boca pra fazer um blush, que dá uma corzinha mais corada e, enfim, não fica aquele aspecto de pó seco, né? Você fica com mais vida, mais viço, que é uma coisa jovial. Muito obrigada. Adorei a sua dica de hoje aqui no nosso Banho de Mulher. Agora a gente vai mudar de assunto um pouquinho, tá? Se você estiver pensando em trocar o piso da sua casa, por exemplo, se está em dúvida, a Lame Arte tem pisos e vai dar dicas pra ajudar você. Vamos ver. Olá, Gardênia. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou o Pilar Costa e eu vim aqui hoje apresentar uma dica pra você que quer reformar a sua casa. Reformar um ambiente é uma tarefa muito difícil. A gente sabe que vai ter quebra-quebra, sujeira e, às vezes, você precisa de muito tempo só pra trocar o piso, sem contar o transtorno que traz pra sua rotina. E ainda temos que levar em conta que queremos sempre um ambiente mais bonito, aconchegante e seguro. Porque a gente não pode pensar só na estética. A segurança também é fundamental. Então, nossa dica de hoje são para os pisos laminados, que são de fácil instalação e manutenção. Que o seu ambiente fica pronto no mesmo dia. Que não tem quebra-quebra e nem aquela sujeirada. E ainda possuem linhas de resistência à água. E é fácil de limpar. O piso laminado é uma opção pra qualquer pessoa. Porque é um piso que não risca fácil. Ou seja, pode deixar a criança brincando no chão. Até por não ser um piso frio. A criança não vai ficar no chão gelado, com perigo até de ficar gripada. Ele também é um piso antiderrapante. Que é maravilhoso pra quem tem idosos dentro de casa. E tem até 25 anos de garantia. Um aspecto muito interessante do piso laminado, é que ele retrata a madeira natural. Unindo assim a beleza e a segurança. Uma boa opção pra quem quer reformar a sua casa ou seu escritório são os pisos da Quickstep. E a Lame Arte é especialista nessa troca de piso. Porque tem que ser feito com todo carinho, né? Então é isso. A gente se vê na próxima dica, hein? Um beijo pra vocês e até a próxima. Bom, nós vamos pra um rápido intervalo. E no próximo bloco tem brincadeira, é coisa séria aqui no nosso Bando de Mulher. Hoje nós vamos falar na terapia floral pra crianças. Até já. Não sai daí. Estamos de volta e hoje também é dia de brincadeira, é coisa séria. Bom, nós vamos lhe apresentar uma alternativa natural pra ajudar a criança a passar por situações difíceis. Com mais segurança e tranquilidade. É o uso dos florais. Pra falar no assunto, eu recebo a Lívia Fonseca, que é terapeuta floral. Seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Olha, eu que te agradeço. Eu fiquei bastante interessada nesse assunto. Quando a gente conversando, você me falou com relação a que muitos pais levam os filhos ao seu consultório pra falar de uma hiperatividade principalmente, muitas vezes não é hiperatividade, né? É ansiedade por certos problemas da vida moderna, né? Que não prestam atenção. E daí com o uso do floral, com uma conversa, você consegue diagnosticar. E é simples, natural e funciona. Sim, funciona bastante. As crianças, elas têm uma resposta incrível do floral. Eu trabalho com terapia reiki também, geralmente pra criança é uma técnica que eu associo e potencializa bastante o resultado e é bem interessante. Agora, só antes de você continuar, deixa eu chamar um VT pra que todo mundo que está nos assistindo agora saiba o que é floral. Vamos ver. Os florais são essências extraídas de flores e plantas, cada uma com uma função específica de curar determinados sentimentos negativos. Eles agem de dentro pra fora, promovendo um equilíbrio emocional e físico. A natureza ao nosso favor. É mais ou menos isso. Exatamente. E como você falou, às vezes, como nós hoje vivemos na era da ansiedade, é muito comum as crianças apresentarem esses sintomas de agitação, de irritação. Em muitos casos, é necessário e fundamental o acompanhamento médico e a medicação. Nós não orientamos que isso seja descartado. Mas é um olhar cuidadoso pra criança. E por ser uma terapia natural, não tem nenhuma contraindicação, não tem nada... Então pode ser usado em qualquer criança? Qualquer criança. A partir de que idade? Até bebês. Os bebês que não podem ingerir o floral, apesar de não ter nenhuma contraindicação, quando ele é manipulado na água, ele pode ser friccionado nos pulsos, nas têmporas, na mama, no período de amamentação da mãe. Então não tem nenhuma contraindicação. As crianças e os bebês, frequentemente, atravessam fases difíceis. Às vezes a chegada do irmão, a entrada na creche, na escola, um período de separação dos pais. Então os florais também, eles são muito eficazes em preparar as crianças pra esse período de mudança iminente e evitar, assim, possíveis sintomas físicos, né? Então é muito eficaz na questão da prevenção também. A gente sabe que a natureza é muito sábia, né? E você tem aqui, por exemplo, dentro de cada vidro desse, uma essência relacionada a uma determinada planta. Sim. No caso aqui, eu trabalho com o sistema de bar, são 38 essências florais, e cada essência, ela atribui a um grupo de emoções. A ideia é equilibrar o emocional e o mental e evitar ou minimizar sintomas de doenças físicas. Quais são as situações mais presentes onde o floral, por exemplo, é utilizado na criança? O que é que você mais tem recorrente no seu consultório? É muito particular cada análise. É importante a gente falar sobre isso, Gardênia, porque às vezes os pais chegam e falam assim, Ah, o meu filho tem dificuldade para dormir. Mas cada, a ausência do sono em cada um, ela varia. Por exemplo, você pode estar com insônia porque você está muito preocupada por uma questão de saúde de alguém da sua família. Outra pessoa por uma questão de trabalho. Pois é, é isso que chama a atenção. Porque uma criança, ela é para ser desprovida de preocupação. Sim. Não é isso? A gente espera que uma criança seja tranquila, que ela brinque, que ela estude, que ela tenha a mentezinha livre de tudo que um adulto, por exemplo, eu deito, você provavelmente também, muita gente, deita, passa aquele filme do dia a dia, a preocupação do dia seguinte. Mas uma criança não é para ter isso. Então, se tem, já é um alerta. Uma criança que tem insônia é um alerta grande. É, é muito interessante você falar isso, porque é um alerta que eu converso com os pacientes, né? Eu falo a mãe, mas no caso é a figura do cuidador, de quem fica com a criança. Ou uma avó, uma babá, muitas vezes, ou o pai. É por quem a criança é cuidada. Porque essas pessoas devem ser tratadas junto com a criança. Porque a criança está no mesmo campo vibracional que elas. Então, o resultado de tratar uma criança com floral apenas é 50%. Se eu consigo tratar também a mãe, é um benefício para a família inteira. Para a família inteira, calma. Em geral, isso. Em geral, nós utilizamos essências similares da mãe e do filho, ou da pessoa que cuida da criança, né? Como eu expliquei anteriormente. Quando as crianças chegam em teu consultório, o problema é mais familiar do que mesmo da criança propriamente? Você observa isso? Sim. Como eu falei, o cuidador da criança e a criança estão no mesmo campo vibracional. Então, a criança é reativa ao meio que ela vive, a quem cuida. Por isso a importância de tentar fazer esse tratamento em conjunto. As crianças relutam para tomar ou todas tomam numa boa? É muito legal porque, em geral, eles amam. E quando é criança, também, o importante é o contato com a informação da flor, essa vibração da flor. Então, eu oriento também a criança até colocar na água algumas gotinhas e, durante o banho, colocar sobre o corpo. Então, eles adoram tomar banho de florzinha. E é muito, tento levar da maneira mais lúdica possível. Agora, como que você prepara? Mostra rapidinho para a gente encerrar. A criança, eu vejo que você tem uns desenhos, uns desenhos não, umas fotos aqui de flores, né? Isso, é. Você fala que psicologicamente é intuitivo, né? Você olha esses desenhos e você vai escolher. E a partir, veja, me corrija, tá? E daí, você escolhendo, você vai fazer uma análise porque é impressionante, né? Você escolhe na intuição e cada uma que foi escolhida representa exatamente aquilo que você está precisando. Sim, é muito assertivo mesmo. É impressionante. É bem assertivo. Para a gente concluir, Lívia, qual a dica para quem pretende começar uma terapia? Bom, em relação à criança, em geral, eu atendo até mais meninos, porque o menino, ele externa com mais agressividade e agitação, o que ele não consegue expressar de emoção, né? As meninas, em geral, elas são mais introspectivas. Então, quando surge uma observação de um comportamento diferente, ela está internalizando mais isso. Às vezes, na escola, é uma conversa, numa reunião sobre um comportamento que, às vezes, é muito pontual na escola e ajuda a mãe a ter esse olhar. Porque, às vezes, a mãe é o quem cuida, né? A gente tem uma vida tão corrida que, às vezes, fica difícil dar conta de tudo. Não é por falta de amor, não é por falta de cuidado, mas é pelo que nós estamos sendo muito exigidos. Então, como eu disse, a criança, ela precisa ser ouvida. Nem tudo, ah, é besteira ou é birra, né? E é o que eu procuro fazer. Tem que se observar. Eu quero te parabenizar pelo trabalho. Obrigada. Que é muito sério. Vale salientar que o trabalho da Lívia não descarta o convencional, mas você pode procurar porque é uma alternativa. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, né? E você, a gente está terminando o quadro Brincadeira, Coisa Séria, você observe o seu filho. Observe o comportamento. Observe se ele estiver agressivo, por que disso? Se ele está ansioso, por que disso? Se procure ajuda, se for uma coisa mais séria, né? Porque é válido, é o nosso bem maior, é o nosso tesouro e a gente precisa ter cuidado. A gente vai para o nosso último intervalo e no próximo bloco eu recebo a Isabel Álvares, que foi campeã da segunda edição do Masterchef Brasil. Não sai daí que a gente volta já. Gente, ela vai trazer uma receita maravilhosa e dicas incríveis. Até já. Eu quero falar para você da nossa mega transformação. Gente, agora a gente resolveu a produção inteira, a gente pensou no Natal e a gente resolveu mudar. Ao invés de fazer aquela mega transformação, né? Para mudar, lógico que a gente sabe que você mudar cabelo, fazer maquiagem, toda a parte estética, isso te deixa maravilhosa. Mas olha, agora vai ser para o Natal a mega transformação do bem. Para você participar, você manda um e-mail para a gente, megadobembandemulher.com Que você pode ganhar uma mega do bem para toda a sua família. Você vai ganhar um cuidado especial em salão de beleza para você e sua família. Se tiver criança na família, brinquedos para as crianças. A sexta para você ter um Natal maravilhoso, roupa nova, sapato novo e um passeio turístico no Rio de Janeiro comigo. Que tal? Então, megadobembandemulher.com é a nossa ação especial agora para dezembro, combinado? Estamos de volta e agora eu recebo a Isabel Álvares, que ganhou a segunda edição do Masterchef Brasil, que aqui na Band, ela acabou de lançar um livro, Delícias da Isabel. Vai falar um pouquinho da sua participação, o que mudou depois da vitória e vai nos ensinar, claro, nos dar algumas dicas de chefe para nos ajudar a preparar aquela comidinha campinhã que todo mundo gosta. Seja bem-vinda. Obrigada, Gandélia. Você maravilhosa. Parabéns, aniversariando hoje aqui no nosso Band Mulher. Cadê a música, Pedrinho? Aniversariando hoje. Que Deus te abençoe. Parabéns, aniversariando hoje aqui no nosso Band Mulher. Que maravilha. Ele vai no Sambia. Parabéns, eu te abençoe. Muito sucesso na sua vida, na sua carreira. Para a nossa. Que você venha para a nossa e que você colha vários e vários frutos de tudo isso. Muito trabalho, você trabalha desde novinha. Muito, desde os 18 anos que eu estou aí trabalhando. Então, 36 anos, daqui a pouco bate 20 anos. Muito bom. Agora a gente tem fotos lá. Me conta para a gente. Gente, você mudou, hein? Mudei muito. Eu pesava 118 quilos. Vamos ver. Me conta essa mudança. Como é que foi? Eu participei do Masterchef, ainda muito, muito, muito gorda. E ganhei a edição de 2015. O Masterchef é um programa amador, né? Para cozinheiros amadores. Então, eu não trabalhava na área de gastronomia. A transformação foi por fora, por dentro. Antes, você trabalhava em qual área? Eu sou jornalista também. E trabalhava com produção de eventos. Tinha uma produtora. E meu sonho era ter um braço de gastronomia dentro da minha produção de eventos. Eu sempre gostei de cozinhar. E eu vi no Masterchef essa oportunidade. E se apaixonou? Não, me apaixonei. E nunca imaginei que eu fosse ganhar, né? Eram 12 mil candidatos na minha edição. E só de entrar já foi uma vitória enorme. O que mudou depois dessa vitória, Isabel? Então, mudou tudo. Eu pude ter uma... Você que trabalha com televisão, sabe? Você se ver na TV é uma coisa muito louca, né? Porque o seu olhar, normalmente, do espelho é bidimensional. E aí eu me vi na televisão todos aqueles dias. E eu falei, gente, eu realmente preciso mudar. Gente, todo dia eu penso isso. Ah, mas você tá maravilhosa. Mas todos os dias, Isabel, gente, eu preciso mudar. Pois é. Mas esse, porque dá uma esticada na gente, né? É. Aumenta 4 quilinhos, pelo menos. É? É. É. É bom saber. Mas o que eu me olhava e falava, gente, não é possível. Mas 4 quilos na minha situação não ia fazer tanta diferença. Eu realmente tava muito obesa. Eu tinha 31 anos e não sabia disso. Não tinha essa noção. E aí você emagreceu 40. 40, quase 40. 38 quilos. 38 quilos. Qual foi a dieta? Low carb. Funciona, então? Funciona. Justamente o livro é sobre isso. Conta pra gente. Funciona muito. Eu tinha muito problema de compulsão alimentar. Ó, o livro tá aqui. Posso ver, Isabel? Pode. Gente, que linda a capa, hein? Obrigada. Delícias da Isabel. Essa história de uma garota linda, verdade. Inteligente, apaixonada pela cozinha, que aprendeu a se amar. E a se respeitar. Muito bom. O texto é da Paola Caracela. Paola Caracela. Exatamente. E sua colega aqui de emissora. Maravilhoso. Daí você conta tudo aqui pra gente. Ela faz a introdução do livro. Muito bonita, muito carinhosa. E eu tenho... Conto brevemente a minha relação de mudança com a alimentação. E aí tem as receitas, que são 100 receitas. Ô, Isabel, tudo é alimentação mesmo, né? Eu acredito. Você se reeducar faz toda a diferença. Porque muita gente faz dietas malucas, né? Ah, eu vou fazer a dieta da lua, a dieta da semana, a dieta do abacaxi, a dieta da água, só toma. Outro dia eu encontrei uma amiga que estava comendo maçã, não sei quantos dias, só maçã. Gente, que coisa boa. Ela comia maçã de tarde, de noite, dava fome maçã. Então, muitas pessoas fazem dietas loucas. E a gente sabe que, na verdade, se reeducar, mudar a sua história com a alimentação, que vai fazer todo o diferencial. Que foi exatamente aquilo que você fez e conta no livro. É, exatamente isso. Eu tive o diagnóstico de duas doenças autoimunes, que é a psoríase e a artrite reumatoide. E na época, quando eu ainda era muito obesa. E aí foi através da alimentação que eu consegui curar. E também aproveitei e emagreci. Então, realmente, eu acredito que a alimentação é, sim, tudo. A gente tem que ter paróis da médica. Agora, a dieta que você fez, que te ajudou a emagrecer esses quase 40 quilos, pode ser feita por muito tempo ou não? Pode. A cetogênica, que é uma versão mais radical da low carb, não é recomendada. Porque ela foca mais em gordura e proteína. Mas a low carb, não. Você come legumes à vontade. Então, é uma dieta altamente saudável. Agora, qual foi a receitinha que você mandou pra gente? Então, é um suflê de chocolate. Muito fácil de fazer. E muito versátil. Porque se você coloca ele na geladeira, ele é mousse. Se você coloca ele na congeladora, ele é sorvete. E se você assa, ele é o suflê. Uau! E a gente gosta de docinho, né? Pois é. Eu pensei nisso também. Falei, a mulherada vai gostar. Vai gostar. Principalmente naqueles dias. Vamos ver? Vamos sim. Aí é uma versão condensada, tá? Mas é muito simples. E aí Música 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 Hum, que delícia, hein? Dá até vontade de comer. Pois é, mas você não vai passar vontade não, porque eu trouxe a versão mousse para você provar. Que delícia, por favor. Ai, gente, a Renatinha. Vem, a Renatinha, muito obrigada. Muito bom. Olha como ela é levinha. Levinha, gente. E ela é feita com o tilitol, que é um adoçante vegano, maravilhoso, é chocolate 70%, então é seguro até para quem é diabético. Muito bom. É muito bom. São só três ingredientes. Hummm. Bom, né? É bem docinha. E pode comer sem culpa, não é, Renatinha? Pode comer sem culpa nenhuma. Pode comer... É, isso é a melhor parte. É, e o mais legal é que ela não gera compulsão. Não, Tininha, nem pede. A Tininha está pedindo para guardar, nem pede, Tininha. Ela não gera compulsão alimentar. Vou comer bem rápido para não sobrar nada. Que egoísmo, hein? Outro dia eu cheguei na sala, meu filho estava comendo uma coisa bem rápida. Escondido. Para ninguém pedir, criança faz muito isso. Deixa o último pedaço, é pior, é o último pedacinho. Alguém pedir o último pedaço. Maravilhoso. Muito boa, né? E é essa coisa da versatilidade. Eu achei que era uma receita bacana para trazer aqui, porque são poucos ingredientes. É fácil de fazer. E a ideia do livro é justamente essa. São receitas simples. Eu vi, que maravilhosas. Poucos ingredientes e jogo rápido, sabe? Agora, olha, o que mudou na sua vida, depois desse reality aqui na nossa emissora? Você ganhou 150 mil reais. Já gastou. Gastei, mulher. Já gastou. Mulher não é nada econômica, fala sério. Nós somos econômicas, né? Não, assim, eu fui para Paris, fiz o curso, né? Muito bom. É, eu ganhei o curso da Cordon Bleu. Então, boa parte desse dinheiro eu gastei lá, porque foi um semestre letivo e o euro não está exatamente barato, né? E também investi na minha empresa, que eu tenho a Magrela, que são de produtos low carb. Então, algumas coisas aplicadas ao livro, tem também, eu tenho já pronto. Você pode estar no meu site e comprar. Já estou fazendo meu merchan. Eu adorei a Magrela, adorei. É o www.magrelashop.com.br, gente. Muito bom, gente. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está tendo o Masterchef a revanche. Sim. Qual a dica que você dá para esses participantes? Como ganhar? O que você acha que te fez ganhar? O que me fez ganhar foi deixar a minha ansiedade de lado. Eu passei, eu fui repescada, né? Não sei se você assistiu a minha edição. Eu cheguei a sair do programa e voltei na repescagem. E quando eu voltei na repescagem, eu já estava tranquila, sem nenhum tipo de neura. Porque eu falei, ah, isso aqui é lucro. Aí eu deixei a ansiedade de lado e rolou. A ansiedade destrói a gente. Qualquer coisa, não é, Isabel? Você perde a mentalidade. Então, o pessoal tem que relaxar, esperar a prova. Porque eu já pensei assim, eu não sei o que vai ser. Fica pensando, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Olha lá, chorando. É, olha eu, acho que eu chorava que era uma loucura. Muito bom. Olha, eu quero te agradecer por você ter vindo, te convidar a voltar outras vezes. Por favor, é só chamar. Para nos ajudar a preparar essas receitinhas maravilhosas. Tem uma aqui, gente, pizza de brócolis. Queijo, mussarela e presunto cru, amei. Essa pizza é deliciosa, você come com a mão. Ah, não, esse é meu, não é? Claro, presente. Ah, gente, amei. Olha, maravilhoso. Está aí, né, o exemplo. Quarenta, quase quarenta quilos. É, custava 118 quilos. Com alimentação super saudável. Um empreendedor aí, né, da alimentação saudável. Para que você possa ter vida. Não é a questão de peso só, que tem tantas meninas acima do peso que são super saudáveis. Mas sim, para você se reeducar, se você tem vontade de emagrecer, mas com segurança, saúde, não fazendo loucuras, né? É, e a longo prazo, uma mudança para a vida, né? É basicamente isso. Sempre bem-vinda. Muito obrigada, galera. Daqui a quatro anos a Isabel está lá, né? Está chegando nos quarenta. Então, olha, talvez nesse momento você esteja experimentando a tão falada crise dos quarenta. Então, faz assim. Você vai ver como é uma ótima oportunidade para uma vida com mais significado, por exemplo, né? Aos quarenta, né? O momento de você acrescentar a sua vida, as suas prioridades, por exemplo. Aquilo que te faz feliz. O que você quer, né? Para ser feliz. É esse o momento, tá? De se descobrir, de tornar-se mais exigente consigo. De dar mais atenção a você, de aceitar a mudança real. E, principalmente, sentir-se bem, maravilhosa. Porque a nova mulher de quarenta, além de todas aquelas coisinhas que a gente ensinou para você aqui, que ninguém falava, a gente tem que se cuidar. Sim, é só o começo. Se amar, só o começo, né? Só o começo. Nada de ficar aí pensando. Não existe crise não, menina. Fica maravilhosa, linda. A gente volta amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser, com mais Band Mulher para você. Um beijo.